Mas por algum momento vem a história do Monarque que foi o Monarque, mas cara, atingiu diretamente você. Sim. E aí pensando no coletivo, que era o que vocês faziam ali, porque era um trabalho coletivo, todo mundo sentiu o golpe. Cara, foi uma porrada que... Eu acho que eu nunca vi uma empresa tomar uma porrada como a que a gente tomou e sobreviver. Nunca vi. Imagina que a gente estava em franco crescimento. Porque assim, quando o Flow se tornou o que se tornou, e a gente está falando do dia 7 de fevereiro de 2022, quando o Flow, naquele dia, o que ele era, não tinha, na minha opinião, mais a chance de voltar a ser guerrilha. Porque eu ia implodir por causa do que eu tinha construído. Então assim, as paradas iam me sufocar. Não existia, por exemplo, demite 110 cara. Porra, cara, a gente fez... Ruim de tudo. Ruim de tudo. A gente ia ficar com uma casa com um monte de estúdio ocioso. Entendeu? Então assim, a gente ia implodir. Se a gente não... Se a gente tentasse e voltasse a uma parada de guerrilha. E o que rolou ali, cara, foi uma queda de 97% de faturamento, né cara? 97. O meu salário diminuiu 90% pra não ter que mandar ninguém embora. Vocês conseguiram segurar a galera? Cara, a gente não fez força pra segurar não. O que a gente fez foi... A gente, inclusive, falou pros caras... Ó, quem... Tão passando por um momento muito sinistro. E quem quiser ir embora, se acha que tem uma oportunidade melhor, não sei o que, quiser ir embora... Cara, pode ir embora. Ninguém foi embora. Ninguém foi embora. E a gente tinha acabado de dar um aumento pra todo mundo em dezembro. Tive que voltar atrás nessa decisão. E ninguém foi embora. Ninguém reclamou. A galera... E a gente tá falando de 110 pessoas. Tão falando disso daí, cara. Cara. Muito sinistro. E assim, cara... E foi muito rápido, não foi, Igor? Foi, cara. Foi muito... Foi uma parada assim... Em 12 horas a gente perdeu tudo. Ao meu olhar, eu acho que do Chico também olhando de fora. Foi um negócio assim... Foi muito louco. Mas assim, antes da gente chegar nesse ponto, dá uma dimensão de onde vocês estavam. Tá. De alguns números, assim, vocês já tinham... Você falou, né? Vários estúdios, vários programas. Já, sei lá, 3, 4 milhões de inscritos já. Em fevereiro de... Dia 7 de fevereiro de 2022, cara, a gente tinha uma meta só em publicidade pra aquele ano ali. Se eu não me engano, de 14 milhões. Alguma coisa assim. E a gente tinha fechado quase 8 e evaporou em 12 horas, tudo. Que loucura.